É a unção da alegria. Estão todos embriagados. Quem embriagado? Mas quando o pastor do púlpito inspira os crentes num banco, ordenando-os a projetarem em si a unção do riso, nós estamos diante de um grupo que, apesar de ser chamado de igreja, valoriza mais a distração, desprezando assim a reflexão. Você já ouviu falar na unção da alegria ou unção do riso? Pois é, não é de hoje que temos imagens de pessoas em cultos em igrejas pentecostais e neopentecostais caindo na gargalhada em pleno culto. E mais, sendo incentivadas pelo próprio pastor da igreja. O pastor Eliseu Rodrigues deu sua opinião sobre o assunto e rasgou o verbo nestes casos onde a unção do riso acontece durante a pregação. A unção do riso surgiu no Canadá, onde um pastor afirmou que era o poder de um avivamento e foi caracterizado com a alegria do Senhor, pois as pessoas caíam na risada, sem conseguirem se conter por horas gargalhando. O reverendo Augusto Nicodemos também deu o seu parecer sobre o tema e respondeu a um seguidor. Então aquilo ficou conhecido como a unção do riso. Ou seja, quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, ela recebe essa unção e ela começa a rir descontroladamente. Bom, biblicamente falando, a alegria é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5. E nós vemos passagens que dizem que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O Espírito Santo produz esse gozo da salvação, alegria nas coisas de Deus e a alegria não deve ser desprezada, é um fruto bendito e desejado do Espírito Santo de Deus. Isso descontrolado não tem nada a ver com o Espírito Santo. É mais uma histeria, é mais alguma coisa provocada pelo homem. Não há qualquer sinalização bíblica de que a plenitude do Espírito Santo vai fazer com que a pessoa fique gargalhando horas a fio. E o que é mais importante, não tem qualquer fundamentação bíblica. Aliás, essa unção do riso, ela já perdeu um daqueles modismos, como o dente de ouro e por aí vai. Ela também já perdeu o seu ápice, já passou da sua época e entrou na galeria aí das bizarrices dos evangélicos ao lado de tantos outros. Recentemente surgiram alguns vídeos pelas redes sociais onde pessoas caem na gargalhada enquanto os pastores observam e aprovam o som, chamando de embriaguez no Espírito Santo. O pastor Eliseu Rodrigues falou sobre o tema com muita sabedoria, mas com forte crítica. Se você está gostando desse vídeo, deixe aqui o seu like e se inscreva em nosso canal. Agora assista ao trecho do pastor Eliseu comentando sobre a unção do riso. Esse triste fenômeno é chamado de alegria no Espírito, a unção do riso, que está presente na vida de muitas igrejas que desprezam a base bíblica para o seu culto. Ou seja, não é a Bíblia que determina como deve ser o culto normalmente, não é? Mas quando o pastor do púlpito inspira os crentes num banco, ordenando-os a projetarem em si a unção do riso, nós estamos diante de um grupo que apesar de ser chamado de igreja, valoriza mais a distração, desprezando assim a reflexão. Nessa igreja a diversão ocupou o lugar da devoção. Eles isolam textos sobre alegrias inspirando risos. E nessa histeria comunitária, eles dizem que está havendo uma conversão da tristeza para a alegria, quando na verdade a verdadeira mensagem gera uma conversão da alegria para a tristeza. É o contrário. Onde houver arrependimento, haverá tristeza pelos pecados. Não há nenhuma base bíblica para o entretenimento no culto, nem depois do culto, fora da palavra. As melhores experiências com Deus foram concluídas com dores no fim do encontro. Depois de um pós-culto, dores foram geradas. Essas igrejas que buscam o entretenimento e o show para agradar as pessoas, não passam de plateias. O púlpito já virou palco. E o dilema de alguns pastores dessas igrejas é achar um espaço no culto, na programação do culto, para a pregação do evangelho, porque a programação já está lotada de atrações, campanhas e outras atividades. Heresias, mentiras, devem ser combatidas pela verdade. A suficiência das escrituras deve voltar a ser o princípio regulador da adoração. Os crentes alinhados a esse misticismo emocional, desprovido de racionalidade, não conhecem as escrituras. Essas coisas se iniciaram com fama, com a bênção de Toronto, com o reavivamento de Pensacola. E a marca registrada desses reavivamentos que precisam de um reavivamento é se comportar como embriagados. Irmão, eles chamavam a unção assim, quando ficavam assim, eles diziam que estavam com a glória bêbada. Agora no Brasil, estão rindo incontrolavelmente durante um culto. Agora, nessas igrejas da unção do riso, o Espírito Santo interrompe a pregação para fazer as pessoas rirem alto. Imagine o Espírito descendo, pausando a pregação para fazer as pessoas darem gargalhadas no culto. Não, não e não.